Música Olá a todos, bem vindos ao meu novo canal no Youtube O vídeo de hoje vai ser um tutorial da maquilhagem que acabaram de ver com rosas e roxo super forte e dramática e eu vou começar por aplicar a minha base na cara que vai ser a Doloreal e é a Infallible é uma das novas e é uma base que é mate que é ótimo para mim, que tenho pele odiosa e vou aplicá-la em toda a minha cara com uma Beauty Blender úmida como corretor barra e iluminador vou usar este também blin que é o Instant Eye Eraser todos os nomes dos produtos que eu usar vão estar na caixinha em baixo com tudo o que é nomes e tons etc e vou aplicá-lo nas áreas preliminares tem mais uma iluminadora que o corretor, vou ser sincera mas como eu não tenho quase a olhar, eu só quero mesmo iluminar eu vou aplicar nos pontos em que quero iluminar que é na olheira, um pouquinho na ponta do nariz um bocadinho no peito, no queixo e no meio das sobrancelhas e vou na mesma espalhar com a minha Beauty Blender de seguida vou fixar todo o iluminador que pus com pó translúcido este é o da Soap & Glory, é o Unheck of a Blot e vou não só fixar todo o iluminador como também toda a minha cara porque sou super oleosa e pó nunca é mais comido depois de fixar toda a minha cara vou passar para o bronzer neste caso, como é mate, eu vou usá-lo como modelador e é o da Body Shop, e é o Honey Bronzer e é o tom mais claro de todos porque eu sou claríssima e vou aplicá-lo nas têmporas, na testa um bocadinho na ponta do nariz para tentar que ele pareça mais fino porque ele já é super batata e vou aplicar também debaixo das maçãs do rosto para modelar a minha cara como blush vou usar vou usar o da The Balm, que é o Frat Boy que é um rosa coral lindíssimo e vou sorrir um pouco para levantar as maçãs do rosto e vou aplicar aí e de seguida vou aplicar também iluminador e vou aplicar também o da The Balm que é o Mary Illuminizer que é um iluminador assim champanhe esbranquiçado que é ótimo para pelas claras e vou aplicá-lo só no topo das minhas maçãs do rosto um bocadinho na ponta do nariz e no cupido porque o iluminador tem que ser apenas nos sítios que queremos iluminar e trazer para a frente portanto é mesmo nos topos dos sítios portanto no topo das maçãs do rosto no topo do nariz no topo do cupido nos topos basicamente e depois vou seguir para as minhas sobrancelhas e vou usar o lápis da Soap & Glory vou andar com este processo muito rápido porque as minhas sobrancelhas são super demoradas de seguida vamos passar para os olhos finalmente e vou começar por aplicar um primer de sombras é o da NARS que eu vou aplicar que é o único que funciona em mim que sou super oleosa portanto tem que ser mesmo algo frutíssimo e este da NARS é o único que funciona em mim dura o dia todo e vou apenas aplicá-lo nas minhas pálparas e a seguir com o mesmo pó solto que apliquei o translúcido que apliquei na minha cara eu vou fixar convém sempre fixar estes tipos de produtos que são em creme que é para depois ser mais fácil aplicar pós por cima para começar os olhos eu vou começar por aplicar um castanho mate e bem quente na minha arcada eu para este tutorial vou apenas usar a palete nova do Urban Decay com Gwen Stefani mas quaisquer cores que sejam parecidas dão o que interessa é ser um castanho quente e mate que é para ser a nossa cor de transição e este é o zone da palete do Urban Decay com Gwen Stefani em seguida vou pegar na cor Punk que é assim um castanho tipo vinho com um subtom avermelhado, bordova e vou aplicar com um pincel bem preciso este é em forma de lápis vou aplicá-lo apenas no canto externo isto é mate, portanto não tem qualquer tipo de brilho vou aplicá-lo no canto externo do meu olho no canto interno e também um pouco na arcada por cima daquele castanho primeiro que aplicámos portanto, basicamente recapitulando vou aplicar no canto externo, no canto interno e na arcada deixando apenas o centro do olho sem nada vamos chegar lá está estranho, mas vamos chegar lá de seguida vou passar com o pincel do castanho mais claro da arcada por cima das duas cores que agora não só tem o castanho da arcada como tem também o castanho vinho e vou misturá-las bem para que haja assim uma transição suave entre as duas cores e agora vou fazer a festa vou pegar no rosa vibrante da palette que é o Ara Juku que é um rosa cheio de brilho e super vibrante e vou aplicá-lo com o meu dedo apenas no centro do olho e isto vai dar um efeito de olho profundo e com imensa dimensão em que a luz bate apenas no centro que é o rosa e de seguida vou pegar um lápis também castanho vou pegar neste lápis castanho da Sephora e vou aplicá-lo também na minha linha de água que é para também dar um bocadinho mais dimensão ao olho e mais profundidade na linha inferior das pestanas vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz em cima com o pincel em forma de lápis vou pegar no castanho bordô vou aplicá-lo só no canto externo e no canto interno e depois vou com o meu dedo eu estou a usar o dedo para usar o cor de rosa porque é a melhor maneira de aplicar estas sombras super brilhantes e com imensa queda e com muito pigmento e vou aplicar também no centro e vai dar a mesma dimensão que tem em cima do olho de seguida vou revirar bem as minhas pestanas e vou aplicar um quilo e meio de rímel vou aplicar o da Catrice que é o Glam & Dog que custa 3€ e é dos melhores que eu já usei que está a imenso volume e não me irrita as lentes de contacto o que é ótimo portanto vou aplicar um quilo e meio que é para não ter que usar pestanas falsas por fim vou usar o iluminador que usei na minha cara para iluminar os pontos do meu olho portanto embaixo da sobrancelha para dar dimensão e no canto interno do olho para também dar um bocadinho de dimensão ao olho por fim os lábios vão ser delineados com o lápis de lábios da Kiko que é assim um bordô rocheado eu vou deixar o número do lápis em baixo na descrição porque eu não sei de cor e depois vou preencher o que não preenchi com o lápis com o meu batom líquido mate da Anastasia Beverly Hills que é um roxo bem forte e de longa duração que é na cor vintage e de longa duração E pronto, o look está completo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar E até ao próximo vídeo